Boa noite pessoal, meu nome é Milene Giareta, sou vinculada à Universidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e eu vim falar para vocês a importância de programar e o caso da Escola de Hackers, que é um projeto de extensão que temos lá na universidade e vou aprofundar no decorrer da palestra, certo? Por que que programar é preciso? A gente está imerso num mundo tecnológico onde está muito fácil ter acesso a smartphone, a computador, enfim, qualquer equipamento tecnológico, certo? E aí o que que ocorre? Crianças, adultos, idosos, estão cada vez mais interagindo com esses equipamentos, só que esses equipamentos não estão chegando lá na escola. Então, a criança tem acesso ao smartphone, à internet, a esses meios tecnológicos, mas ele chega na escola e ele se depara ainda com a antiguidade, caderno, lápis, livro e o professor. Não tem a tecnologia, não tem o recurso lá para que isso ocorra. Então, o pessoal confunde muito o hacker com o cracker, né? E o hacker é uma pessoa do bem, muito contrário do que a mídia traz hoje em dia, que o hacker é a pessoa do mal, que é a pessoa que está aí para invadir sistemas, que está aí para hackear coisas. Não. O hacker é a pessoa do bem, que usa a inteligência, o conhecimento, essa capacidade de compreender o meio tecnológico para o bem. Ele está ali para criar coisas, para resolver problemas. A partir da sua criatividade, ele resolve problemas de baixa a complexidades mais altas, né? E aí, ele vem desenvolvendo raciocínio, criatividade, para resolver essas questões para o bem. E, diferentemente do cracker, que é essa pessoa má, que no caso, é aquilo que eu vinha falando que a mídia traz como o hacker, seria o cracker. Por que que eu trago essa diferença? Porque a gente tem que levar lá para a escola e colocar na cabeça das pessoas que não conhecem a tecnologia e esse mundo, que o hacker é a pessoa do bem. E aí, falar com as crianças, com o professor, para que eles se transformem em hackers. Eles queiram resolver problemas. Queiram desenvolver esse raciocínio, essa capacidade que é resolver problemas para o bem. Criar coisas novas para ter acesso a outros meios dentro da tecnologia. Certo? Nesse sentido de levar para a escola a programação e essa questão do hacker é importante para o desenvolvimento do pensamento computacional. Certo? Porque o pensamento computacional, na verdade, não é simplesmente eu pegar um computador e acessar internet, acessar Facebook, Instagram, enfim. Navegar. Desenvolvimento do pensamento computacional é a partir do momento que eu estou criando coisas novas. Que eu estou programando. Que eu estou produzindo. Utilizando aquilo que eu sei para fazer coisas novas. seja programando com coisas bem simples ou simplesmente criando materiais. Ele está utilizando essa ferramenta para que tenha conhecimento em outras áreas. Ele está desenvolvendo o pensamento computacional. e juntamente com isso ele consegue ser crítico, né? Porque ele vai analisar aquilo que ele está produzindo e vai conseguir também resolver situações que venham a envolver essa questão que ele criou, ou esse software que ele veio a desenvolver. Então, nesse sentido, a gente está buscando explorar os benefícios da programação de computadores no cotidiano escolar sobre o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades cognitivas. Em especial do raciocínio lógico. Por que eu estou dizendo isso? Porque aprender a programar computadores hoje é tão importante quanto saber ler e escrever foi no século passado. E a programação de computadores está trazendo muitos benefícios para a sala de aula. A criança que sabe programar, ela tem um raciocínio lógico mais apurado. Ela tem um pensamento crítico bem mais apurado. E ela consegue resolver problemas com mais facilidades. E de diversas áreas. Então, a partir do momento que levar a programação de computadores para a sala de aula, eu posso abordar diversos conteúdos. Seja matemática, seja português, seja química, física, enfim. A área que vocês bem entenderem. Basta inserir a programação no cotidiano escolar com um objetivo, com um foco. E tendo esse foco no conteúdo, buscar abraçar essa causa. Entre o conteúdo que você precisa trabalhar e a programação de computadores. Até, como eu vou abordar a escola de hackers, Vou contar um caso para vocês, que é o seguinte. Nós estávamos ensinando as crianças a programar, enfim. E propusemos que eles criassem um novo programa, um novo jogo no Scratch. Que é a programação por blocos, certo? E uma criança perguntou se podia envolver matemática. Porque tinha certos cálculos que ele tinha dificuldade de resolver em sala de aula. E programando, quando ele tivesse dúvidas, ele poderia recorrer àquele próprio programa que ele fez, no Scratch, para sanar suas dúvidas. E aí eu perguntei para ele, quais eram as dúvidas que ele tinha. E aí ele me disse que ele não tinha certeza em algumas multiplicações e divisões. E então ele ia elaborar uma programação, que você colocasse duas variáveis, para multiplicar, para dividir. E aí ele ampliou um pouco isso. Ele fez um programa com as quatro operações. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então percebam o quanto essa criança estava desenvolvendo o pensamento computacional dele. Ele estava pensando lá na frente. Ele estava pensando em resolver um problema dele. E podendo ajudar também os colegas dele. Porque ele estava com dificuldade na multiplicação e na divisão. Mas, pode ser que nessa mesma escola, tivesse uma outra criança com dificuldades na adição e na subtração. E ele fez esse programa, então, com as quatro operações. E então, ele conseguiu atingir esse objetivo de desenvolvimento do pensamento computacional, de raciocínio lógico, de pensamento crítico. Mas não significa que ele também não teve dificuldades nessa criação. Ele teve alguns erros de execução, mas ele não levou esse erro como punição, como na escola tradicional. Ele voltou lá na programação dele e foi procurar o erro. Levou aquele erro como aprendizado. De procurar uma solução para isso. E é isso que a gente está buscando com a programação. Tirar essa ideia de escola tradicional, onde o erro é punitivo. Porque se o carinha lá erra uma questão na prova, ele vai ter a sua nota diminuída. Ele não vai conseguir mais a nota máxima. E isso é uma punição. Na programação, isso pode ser modificado. Para que isso ocorra como aprendizado. Ele volta lá, ele revisa, ele tenta encontrar o erro, ele pode se comunicar com o coleguinha, com o professor, com alguém ali. E achar a solução. Achar outras soluções. Porque na programação não tem só uma solução. O cara pode ter diversas soluções para um mesmo problema. Então, eu trago, já que eu estava falando sobre o Scratch, essa imagem. Para sempre, imagine, programe, analise e aprenda. Justamente por causa disso. Ele vai ter que imaginar o que ele quer fazer, por que ele quer fazer e qual é o objetivo dele nesse programa, nesse jogo que ele está fazendo. Então, ele vai ter que executar. Ele vai ter que programar. Depois que ele programou, ele vai testar. Vai funcionar? Não vai? O que vai acontecer? Então, ele vai ter que voltar e analisar. O que está funcionando? O que não está funcionando? E o porquê que ocorreu algum erro? Se ocorreu. Então, ele vai aprender. A partir do momento que ele tiver que revisar, a partir do momento que ele publicar esse programa, esse jogo, para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu trago a Escola de Hackers para vocês. Que é um projeto, então, que a gente ensina as crianças no ensino fundamental a programar. E a idealização veio da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, juntamente com o Grupo de Pesquisa em Cultura Digital, que é vinculado à Universidade de Passo Fundo. Tudo iniciou no Grupo de Pesquisa em Cultura Digital, com as Olimpíadas de Programação de Computadores, que ocorriam na universidade. Viam as escolas, ocorria essa Olimpíada, tinha desafios com as crianças, enfim. E aí, veio a ideia de por que não levar para as escolas. E aí, a Prefeitura abraçou a causa. E temos, desde 2014, esse funcionamento da Escola de Hackers, juntamente com a Prefeitura. Então, a Prefeitura disponibiliza as escolas municipais lá do município. E, então, as escolas se prontificam a participar ou não do projeto que a gente leva para a escola. Desde 2014, a gente já formou 1.500 crianças. Todas saíram de lá melhores do que chegaram. Seja por desenvolvimento do raciocínio lógico, seja pelo desenvolvimento do ser crítico, ou seja, pelo desenvolvimento como pessoa. E aí, então, as aulas ocorrem semanais, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da escola, da instituição. Temos escolas muito afastadas, mais fora da cidade. E aí, é infiável ser semanalmente. Então, nessas escolas que são quinzenalmente, a gente faz oficinas de 4 horas. E nas semanais, oficinas de 2 horas, para não ficar uma coisa maçante, uma coisa que seja complicada. Então, no turno inverso da aula, para não atrapalhar momento algum da escola, semanalmente ou quinzenalmente. Como que isso ocorre? A gente tem um caderno didático, que é uma sequência de atividades que estão organizadas para o decorrer do ano, que está disponível nesse blog. Vocês podem acessar o caderno didático, enfim. E lá começa com questões de lógica. A gente ensina lógica para as crianças com os blocos lógicos. São peças triangulares, quadradas, circulares e retangulares. Finas, grossas, pequenas ou grandes, vermelha, amarela e azul. Esses são os blocos lógicos. E aí a gente propõe sentenças para esses caras. Do porquê, se blocos azuis, então quadrados. Eles têm lá o jogo, e aí eles têm que pegar os blocos azuis e quadrados. E aí tu vai lá e questiona esses caras. Por que que não pode pegar os outros quadrados? Vermelho, amarelo. E aí tu vai ensinando essa lógica para eles. E aí depois eles conhecem o Scratch, que é o programa que a gente utiliza para ensinar programação justamente porque são crianças. E os blocos facilitam essa questão de programação. e a gente vai desenvolvendo com desafios e problemas. A princípio, fáceis, depois intermediários e depois difíceis. E lá no final a gente propõe para esses caras, para essas crianças, no final do ano, que eles criem o jogo deles, o problema deles, enfim, façam a própria criação deles. E aí a gente vai hospedando, vai auxiliando nessa caminhada. Então, para as escolas que participam, eu já vou aprofundar mais. A gente utiliza ainda os blocos lógicos, o Scratch, o software à prova de hackers e o Dr. Scratch. Eu vou abordar cada um deles agora. Esse aqui é o software à prova de hackers. ele foi feito por nós mesmos, lá no grupo de pesquisa, para que a gente não tivesse custos com softwares caros, para que a gente pudesse medir o tempo de resposta desses caras. Medir a capacidade de retenção de informação desses caras. Porque o que esse software faz? Ele armazena o nome do cara, ele armazena o tempo que esse cara demorou para responder cada questão, e então, são dez questões que o Scratch, que nós botamos lá no Scratch. Aí aparece a primeira tela com os blocos, como círculos ali, vermelho, amarelo e azul. E aí depois aparece a pergunta, se círculos grandes, então azuis. E ele tem que clicar aqui nas alternativas, A, B, C ou D. E aí você vai armazenando o tempo que ele demorou para responder, se essa resposta foi verdadeira ou falsa, e isso, antes de nós começar as atividades. E aí decorre o ano, acontecem todas as atividades, e lá no final, esse cara volta a responder esse software. E aí a gente faz um comparativo do início e do final. se ele demorou mais tempo para responder ou menos tempo, se ele acertou mais questões ou errou mais, enfim, menos. Já vou mostrar para vocês esse comparativo. A gente utiliza também o Dr. Scratch, que é essa figura aqui, onde a gente separa três momentos dos nossos alunos. O primeiro projeto que esse cara faz, o projeto intermediário, e aquele último projeto que ele faz, aquele que a gente propõe para eles fazerem. E aí a gente pega o URL e coloca no Dr. Scratch. O Dr. Scratch é uma ferramenta livre, tá? Aí disponível na web. Então, ele dá essa tabelinha aqui conforme o projeto. Quanto que esse cara desenvolveu de lógica, paralelismo, interatividade com o usuário, representação de dados, controle de fluxo, sincronização e abstração. E aí, a gente vai anotando. Como são sete categorias, o cara só pode atingir 21 pontos. Se ele está melhorando essas capacidades ou ele está mantendo no decorrer do ano. Os blocos lógicos, que está lá no cantinho que eu estava falando para vocês do jogo, os alunos, eles são selecionados com os blocos lógicos. por que isso? Porque se o cara está se destacando, como a gente tem poucos monitores, né? A gente não tem um número grande de pessoas para trabalhar nisso, o que ocorre? A gente já não consegue atender todos os alunos do ensino fundamental. Então, a gente vai na escola, a gente faz uma fala do que é o projeto, o que esses caras vão fazer, como que eles vão programar e por que eles vão programar. E aí, os voluntários da escola e os alunos voluntários passam por uma seleção com os blocos lógicos, que são questões, se círculos pequenos, então vermelhos. E aí, vai passando um carinha por grupo lá e perguntando para eles por que é essa resposta, por que não é e quais as alternativas para isso. E aí, a gente vai anotando esses dados para que a gente consiga selecionar esses alunos que, teoricamente falando, tem mais predisposição a aprender a lógica e, posteriormente, a programação. E o caderno didático, como eu falei para vocês. Nesse sentido, eu trago alguns resultados que a gente obteve com a escola de hackers. Como vocês podem ver, são resultados satisfatórios. E, então, com o software à prova de hackers, que os alunos respondem no início do ano e no final do ano. Em 2017, nós tínhamos 10 escolas participando do projeto, 38 alunos vinculados entre essas 10 escolas e 32 deles melhoraram o seu tempo e acertaram mais questões do software feito lá no Scratch. E, seis mantiveram, sendo 86%. Em 2018, agora, que a gente terminou de trabalhar em final de novembro, nós tínhamos cinco escolas e tivemos 29 alunos vinculados. 23 deles melhoraram a sua capacidade, no caso, eles conseguiram reter mais informações em curto prazo, porque eles diminuíram o tempo e acertaram mais questões. E seis mantiveram dando um total de 80%. Com esses dados, a gente consegue ver que a programação tem auxiliado eles. Mesmo programando por blocos, a gente aborda conteúdos escolares, português, matemática, enfim, não é a ideia ensinar conteúdos escolares, mas a gente aborda. A ideia é ensinar programação, é dar essa oportunidade para eles. Então, a gente percebe que eles vêm melhorando e dando bons resultados, podendo dar bons resultados em sala de aula também, porque se eles estão desenvolvendo essa capacidade dentro da programação, eles estão levando essa capacidade de raciocínio lógico, de resolução de problemas, de interpretação e de compreensão lá para a sala de aula, apresentando melhores resultados dentro do cotidiano escolar. no Dr. Scratch, aqui é a tabelinha que a gente monta com os três momentos de cada aluno, as questões que, os pontos que ele teve no primeiro momento, no segundo momento e no terceiro momento, o link do Scratch que a gente larga lá no Dr. Scratch para que ele traga os resultados para nós. e em 2017, tivemos dez escolas, como eu falei anteriormente, 58 alunos tiveram três momentos, 46 deles melhoraram e 12 mantiveram, dando um 81% de melhora. Em 2018, eram cinco escolas, 29 alunos e, surpreendentemente, os 29 melhoraram suas capacidades. Ou seja, no primeiro momento, ele teve um valor baixo, no segundo intermediário e, no terceiro momento, ele alcançou o ápice, dando 100%. Nesse sentido, eu reforço para vocês, programação de computadores pode, sim, fazer parte do cotidiano escolar, do currículo escolar, para que melhore essa capacidade deles de reter informações, de aprender com algo que eles já estão acostumados, que é o smartphone, é o computador, levar essa questão de tecnologia para a sala de aula. No nosso blog, tem o caderno didático e a ideia é pegar esse caderno didático e ser reproduzido em outro local, seja na Bahia, seja no Acre, seja, sei lá, qualquer lugar do Brasil, do mundo, que queira ensinar a programação, pegar esse caderno didático e reproduzir, alterar, enfim, conforme a realidade escolar que está inserido. A questão é levar a programação adiante. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Estou fazendo nervosa. Esse é o babá que é cheio. Tchau.